Não é nenhuma surpresa isso que vem acontecendo na Venezuela. Isso daqui é um reflexo do que acontece na América Latina. Isso é o Fórum de São Paulo atuando na sua mais pura essência. A gente que está aqui falando todo esse tempo sobre o Fórum de São Paulo, explicando o que vem acontecendo, porque essa facção, esses grupos de partido político, o Fórum de São Paulo é composto por mais de 250 partidos políticos de esquerda, extrema esquerda. Eles estão alinhados no mundo inteiro. Eles têm como objetivo, sim, reconstruir nos moldes da antiga União Soviética o que vem sendo construído hoje na América Latina. Isso demorou 40 anos para ser aplicado e está hoje na sua mais plena função através de Nicolás Maduro. A questão é que Nicolás Maduro é audacioso, ele é corajoso, ele é o cara que enfrenta, de fato, o sistema, enquanto o Lula, infelizmente, está ali no morde-a-sopre fingindo que está tudo bem, para não perder sua base eleitoral. Porque sabemos muito bem que muita parte da esquerda, uma grande parte da esquerda, não corrobora com esse sistema dentro da Venezuela, e não só dentro da Venezuela, mas de alguns países ditatoriais, onde só entregaram fome, crueldade e o regime nefasto para a população, transformando todos em pobres e miseráveis, não dando oportunidade a essas pessoas de prosperar na vida, roubando, assaltando essas pessoas, transformando essas pessoas em escravos modernos, dando a elas somente as migalhas do Estado. E hoje nós assistimos uma Venezuela que se levanta, se levanta dentro das favelas da Venezuela. Essa é a mensagem mais importante que nós temos que ter hoje, porque a favela da Venezuela está descendo aos centros da cidade para mostrar o que de fato está acontecendo. Essas pessoas mais vulneráveis que acreditaram no comunismo, que acreditaram no socialismo, que há mais de 25 anos vem sendo tratada de escravos por esse regime chavista, e não podemos esquecer que a Venezuela era um país muito próspero, era um país riquíssimo, era considerado uma quarta economia no mundo. Enfim, tinha tudo para dar certo, estava dando certo. A partir do momento que Chávez assume o poder, toma o poder, as coisas começam a piorar. E hoje, 25 anos depois, nós estamos vendo quais são os resultados do socialismo. Assim como nós assistimos também em Cuba, quando o Fidel Castro, os irmãos Castro, assumem Cuba, que antes de Castro era uma maravilha Cuba. E todo mundo continua falando que Cuba é uma maravilha, que é uma democracia? Sim, mas há muito tempo atrás. A partir do momento que essas pessoas tomaram o poder, os socialistas comunistas tomaram o poder, eles destruíram todas as capacidades de recursos e de economia que esse país poderia dar à população. Eles realmente suicidaram, foi um suicídio coletivo que eles fizeram com o povo venezuelano, com o povo cubano, com o povo nicaragüense, com todas essas pessoas que estão alinhadas à Lula. E aí